Primeira semana de aula, muito a organizar e a mochila das crianças é um ponto importante a se preocupar que é pra rimar, viu? Porque o sobrepeso pode trazer problemas sérios de postura. E eu tô recebendo aqui hoje meu amigo médico ortopedista, doutor Leandro Gomidi, com dicas simples pra evitar lesões. Porque às vezes vai arrumando tudo, né Leandro? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço o seu convite. E aí nos esquecemos de... Opa, tá pesado ou não tá? Qual o primeiro passo? Então o que é importante, Mônica? As mães, elas têm que prestar atenção no peso da mochila. Então como que é uma regra que a gente usa? Se uma criança pesar 30 quilos, então essa mochila não pode ser mais pesada que 3 quilos. Ou seja, então é 10% do peso corporal da criança. Então é muito importante que a mãe fiscalize isso. Ah, mas eu não tenho uma balança em casa, como que eu vou fazer? Então tenta comparar mais ou menos que, vamos supor, são 3 quilos. Pega 3 saquinhos de feijão e compara mais ou menos em casa. Lógico, isso é uma regra aproximada pras pessoas. O que é interessante? O básico, as mochilas, elas têm que ter rodinhas. Então hoje em dia é muito preconizado que as crianças, pra elas levaram seus materiais escolares, essa rodinha é muito importante. Por quê? O peso da mochila, ao invés de estar no corpo, vai estar sobrecarregado nas rodinhas. Interessante, essa mochila aqui, ela tá adequada pra gente. Então o que que precisa também? Precisa de ter alça. Então pra criança puxar essa mochila, ela vai precisar de puxar na alça. E qual que é a altura da alça? Então essa alça, ela tem que ficar mais ou menos no nível da cintura. Se ficar muito baixo, a criança, ela tende a encurvar e sobrecarrega a musculatura de um lado da coluna. Se ficar muito alta, ela tende a encurvar e vai sobrecarregar do outro lado. Então a altura ideal é mais ou menos no nível da cintura. Alças. Então a gente tá vendo aqui, essa mochila tem duas alças. Então esse é o ideal. Então quando vai ter momentos que a criança, ela não vai ter como arrastar essa mochila. Então ela vai ter que carregar usando as alças nas costas. Então o ideal seja duas alças mesmo. Então por isso, vai dividir o peso da mochila em cada ombro. Existe um modelo que a gente tem de mochila, que é aquela, uma alça que tem, ela é transversal assim. Então é uma alça única que vai sobrecarregar num ombro só. Então esse aí já a gente contraindica um pouco. Então o ideal sejam alças duplas e que essas alças também, elas sejam mais largas. Quanto mais larga a alça, é mais fácil pra dividir o peso no ombro. Então não fica fazendo uma pressão num ponto só. Então uma alça mais larga é melhor. A gente tem essa malinha aí, né? Que é de um estudante que leva muito material pra escola, viu gente? Essa malinha, teoricamente, ela é perfeita. Então ela tem rodinha, ela tem uma alça, certo? Então ela resolve o problema. Só o que a gente vê? Criança tem que gostar da mochila. Então tem que ser uma mochila, ah, eu quero essa mochila aqui que é da Minnie, eu quero a da Minnie. Então se a criança não gostar, se você der uma mala dessa, às vezes pra criança, pensando no peso, ela vai falar, não, isso aqui eu não gosto. Meus amigos estão fazendo bullying comigo. É brega e assim por diante. Ele vai tender a dispensar essa mala. Então a criança tem que se habituar, ela tem que gostar dessa mochila que ela tá levando. O doutor Leandro tava me contando, né? Antes de entrar ali nos problemas mais comuns, que agora a Sociedade Brasileira de Ortopedia, inclusive, traz, né? Campanhas, eu quero mostrar pra você, até pra gente acompanhar junto ao doutor Leandro, eu vou pedir a minha editora Marielle pra colocar o que que acontece, né? Tá vendo ali? Põe aqui pra mim no monitor, o pessoal aí. Olha lá, a gente percebe, olha lá, a mochila quando é carregada da forma errônea, né? Pescoço, a parte superior das costas, aquilo ali vai caindo, né, doutor Leandro? Eu queria que você me ajudasse. Sim, o que que a gente vê nessa imagem? O que que é o ideal? Vamos supor, na hora que a criança tá carregando a mochila nas costas. Essa mochila, as alças, elas não podem ser tão frouxas. Por quê? Senão a mochila, ela vai tender a cair perto da região do bumbum e a criança, ela vai tender a inclinar o corpo e vai sobrecarregar musculaturas que não seriam necessárias pra carregar aquele peso. Então, isso uma vez não é problema, um minuto não é problema, cinco minutos não é problema, mas ao longo do ano, ele vai gerar uma lesão muscular. Essa lesão muscular, que geralmente não são lesões graves, mas elas podem alterar o desenvolvimento da criança na escola. Então, às vezes a gente vê que a criança não tá indo bem na escola, ela tá irritada, ela tá com dor, a gente acha que é postura, o jeito de sentar, computador, tablet, essas coisas assim, a gente vê que o problema é a mochila. Então, é uma coisa simples. A mãe fiscalizando, geralmente, a saída pra isso. Você falou de dor, que a criança vai reclamar de dor, quais pontos que ela vai reclamar quando esse sobrepeso é evidente? Isso, geralmente a dor é na região da coluna lombar. A gente tem a coluna dividida em três segmentos. A cervical, a região da coluna dorsal, que é perto das escápulas, e a região da coluna lombar. Geralmente, a lombar é onde que é a parte mais baixa da coluna, é onde que geralmente sobrecarrega o maior volume de peso. A musculatura trabalha mais, se ela tiver em excesso, o que vai acontecer? Ela vai lesionar e vai inflamar e a pessoa vai ficar sentindo dores. A gente sabe que tem crianças ali de três, quatro anos que vão pra escolinha, e eu até acho que vi ontem uma criança de quatro, cinco anos, e que já leva a mochilinha também. Ficar de olho pra essa faixa etária ter mais cuidado? Sim, o que que acontece? Geralmente as crianças, elas ficam orgulhosas, principalmente crianças mais velhas, elas ficam orgulhosas de ir pra escola e levar seu material. Então, uma dica também que a gente fala pros pais, na hora que você tá saindo do seu carro e tá entrando na escola, se você achar que a mochila tá um pouquinho pesada, você carrega a mochila do seu filho. Dá a mão, uma mão você dá pro seu filho pra ele entrar, pra atravessar a rua e assim por diante, e com a sua outra mão você carrega, ajuda a criança a carregar a sua mochila. Lembrando que além da mochila, ainda tem lancheira. Isso, lancheira, né? Então, às vezes a criança tá carregando a mochila de um lado, tá carregando a lancheira do outro, e aquilo ali, ao longo do tempo, pode gerar dor, e essa dor pode comprometer o desenvolvimento da criança na escola. E aí, por quanto tempo, assim, porque a gente tem uma mochila que dura muito, muito tempo, é preciso trocar, verificar? Ah, qual que é a sua opinião, Leandro? Isso, nós estamos falando de, geralmente, dor nas costas, né? Em relação à mochila escolar. A mochila, ela, dependendo da marca, ela pode durar 3, 4, 5 anos tranquilo, sem problema nenhum. O que pode gerar dor, né, vamos supor, na coluna da criança, e geralmente é colchão. Então, aí é um tópico que a gente fica aqui, talvez, a manhã inteira, falando em postura, jeito de dormir, como do que a gente troca colchão, e assim por diante. Então, o colchão, geralmente, tem uma validade, 10 anos. Ah, depois a gente pode falar sobre isso, é? Sim, sim. E a mochila, geralmente, depende da marca, ela não é problema. Com todas essas dicas, né, que o doutor Leandro aqui passou pra gente, é importante estarmos atentos. E um outro detalhe que eu queria, pra fechar rapidamente, e atividade física pra criançada, fortalecer essa região, né? Sim, então, pra gente ter uma coluna boa, a gente tem que ter o músculo dela bom. Pra gente ter uma musculatura boa, a gente precisa de fazer esporte. Não tem jeito de fortalecer sem fazer esporte. A gente fica muito triste quando uma mãe chega lá pedindo um atestado do médico. Você pode dar um atestado que eu não quero que a minha criança faça atividade física. Isso, pelo amor de Deus, é brigar com o médico, a mãe pedindo um atestado dele. Menino tem que brincar. Hoje em dia, com esse negócio de tablet, de celular, videogame, criança na televisão, a gente precisa de pôr nossas crianças pra fortalecer e a gente fortalece fazendo atividade física. Doutor Leandro Gomidi, né, conosco, ortopedista. Obrigada pela sua participação.